Olá, prazer! Se você não me conhece, eu sou o João, dono desse projeto Resumindo o Conhecimento. Aqui no Resumindo, existem mais de 100 livros resumidos sobre o tema dinheiro, cujo único intuito é, de fato, lhe ajudar em sua caminhada rumo ao sucesso. Também temos inúmeras entrevistas dubladas de pessoas que chegaram lá, pessoas que já se tornaram milionárias ou até mesmo bilionárias. Ou seja, o conteúdo transmitido aqui é, sem sombra de dúvidas, o melhor conteúdo que você vai encontrar para conseguir sair do ponto A até o ponto B. Não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal se você for novo aqui e conferir o primeiro link da descrição. Sempre deixamos um ebook gratuito ali, que vai te ensinar tudo o que você precisa para criar seu próprio negócio digital, passo a passo, extremamente lucrativo do absoluto zero. E pode ficar tranquilo, que esse ebook é de graça. Então, não perca tempo e garanta já o seu. Fique agora com o vídeo. Eles querem um trabalho. Então, eles querem um trabalho que lhe dê garantias. Eles querem um emprego para assim ganhar um salário. E desse modo, eles acreditam que vão viver felizes para sempre. Isso tudo apenas diz que a única coisa que você realmente deseja de fato é ser pobre. Eu odeio dizer isso, porque eu odeio o quanto a nossa educação é corrupta. Então, você pode ir para a escola, mas você ainda não aprenderá nada sobre dinheiro. Você sabe, muitas pessoas não podem ganhar mil dólares. E a razão pela qual elas não podem fazer mil dólares é porque mentalmente, emocionalmente, espiritualmente e fisicamente, elas não são capazes de fazer mil dólares. Seja qual for o caso. Então, Kim e eu, hoje, estamos nos multimilhões de dólares. Mas como conseguimos esse feito? Há um tempo atrás, estávamos acreditando que fazer mil dólares era simplesmente impossível. Então, cada vez que tínhamos um problema, tínhamos que ser maior do que esse problema. Então, todas as pessoas que estão lá fora e ainda sofrem para fazer mil dólares, são apenas pessoas que ainda não construíram essa mentalidade para que isso, de fato, ocorra. Você precisa focar na solução e não no problema. Então, você precisa ser autorresponsável. Você precisa se desenvolver mentalmente, emocionalmente, espiritualmente e fisicamente para ser maior do que o problema de mil dólares. Há quatro tipos de mentalidades. Uma mentalidade é que eu sempre vou ganhar. Outra mentalidade é a que eu sempre vou estar certo. Outra mentalidade é que eu desejo ser querido pelas pessoas. E a outra mentalidade seria, eu preciso sempre me encontrar em situações confortáveis. Então, simplesmente apague-as. As pessoas que adoram se encontrar em situações confortáveis, provavelmente nunca vão ser ricas. Empreendedores lutam diariamente com seus próprios problemas. E quase nunca se encontramos em situações confortáveis. E, a longo prazo, é basicamente isso que se torna o combustível para querer mais. Sinta-se bem sempre quando se encontrarem em situações desconfortáveis. É assim que você evolui. Não adianta você só dizer, eu quero ser rico, porque eu quero poder comprar todo o conforto que o mundo pode oferecer. Nesse jogo, querer não é poder. Os ricos não trabalham por dinheiro. Minha maneira de ensinar é primeiro colocar dívidas em seu cérebro para desafiar suas crenças. Então, com isso, talvez, você possa escolher novas crenças. Então, o que vem à sua cabeça quando eu digo que os ricos não trabalham por dinheiro? E se eu lhe dissesse também que quem trabalha muito não tem tempo para ganhar dinheiro? Complexo, não? Então, se eu pudesse explicar isso, seria... Educação financeira não é sobre trabalhar por dinheiro. Esse é um dos primeiros pilares. Quando meu pai rico me dizia isso, lá atrás eu não entendia. A forma como compreendi isso foi nunca aceitando um contra-cheque. Ele me deu uma ordem que, caso de fato eu realmente quisesse ficar rico, de que eu nunca aceitaria um salário. Eu nunca trabalharia por dinheiro. E o que ele queria com isso? Ele acreditava que se eu não tivesse algo sólido, algo que me deixasse confortável, eu iria me desenvolver melhor. E, de fato, isso aconteceu. Porque nós sempre vamos entregar resultados melhores sobre pressão. E então, eu tinha meu pai pobre. E ele tinha tanto medo de perder seu emprego estável, como professor, que fez aquilo ser a vida dele. Meu pai pobre era doutor em educação. Mas o que a escola ensina sobre dinheiro? Nada. Não aprendemos nada sobre dinheiro na escola. Então, em algum momento, eu tive que não escutar meu pai pobre. E comecei a escutar meu pai rico, que, na verdade, era o pai do meu melhor amigo. E isso foi um conselho do meu pai pobre. Ele me disse, filho, se você deseja ser rico, escute o pai do seu melhor amigo, porque ele é rico. Então, ele sabia que, dentro do contexto de dinheiro, ele não podia me ajudar. Então, meu pai rico começou a me ensinar tudo o que eu precisava para ser rico. E um dos primeiros pilares foi nunca trabalhamos por dinheiro. E eu captei isso. Eu realmente acreditava nele. E, sabe, o que acontece hoje é descomunal. As crianças estão indo para as escolas. Estão se adentrando nas faculdades e, na maioria das vezes, pagando caro por essa faculdade. E saindo dessas faculdades sem conhecimento algum sobre dinheiro. E como se isso tudo já não bastasse, ainda levam uma dívida para casa. É dessa forma que enxergo o nosso sistema educacional. Uma das coisas mais importantes que você tem na sua vida é o tempo. Esse é o seu maior ativo. Sem o tempo, você não faz nada. E, principalmente, dinheiro. Então, eu acabo de completar 70 anos. E eu tenho amigos que, simplesmente, não conseguiram conquistar nada. Quero dizer, eles têm zero de saldo em suas contas bancárias. Agora, eles fizeram dinheiro. Então, aonde foi parar o dinheiro deles? Bom, eles andam em carros legais. Eles possuem uma casa legal. E, na visão deles, isso tudo está ótimo. Eles estão ótimos. Mas, eles não compreendem o porquê eu tenho tanto dinheiro e eles não. E isso é muito simples. Eu tenho mais dinheiro do que eles porque eu não compro passivo acreditando que são ativos. Suas casas, seus carros, tiram dinheiro do bolso deles. E eu sei disso. Eles não sabem. Então, se eu tenho um carro, meu dinheiro paga por ele. O gasto dele é menor do que meu dinheiro consegue me render. O fluxo de caixa sempre tem que vir antes dos luxos. Aprenda a fazer seu próprio dinheiro lhe presentear. E isso é totalmente possível. Porque eu fiz isso. Os ricos fazem isso a todo momento. Então, os jovens. O jovem se diverte muito e está tudo bem. Ser jovem é incrível. É emocionante. Você sabe. Ser jovem é o auge de nossas vidas. Mas a questão é que se você seguir todos esses jovens e ficar gastando seu tempo, que é o seu maior ativo apenas nisso, como você ainda acredita que vai conseguir fazer dinheiro? Compreende? É tudo uma questão de prioridade. E todos esses jovens, eles querem ganhar muito dinheiro. Eles realmente querem. Mas eles jogam o maior ativo deles todos os dias no lixo. Como se a vida fosse presenteá-los com a riqueza. E não é assim que acontece. Na maioria dos casos, temos que fazer o nosso próprio dinheiro. E então, eles dizem. Mas, eu vou ganhar muito dinheiro. Ok. E depois, eles dizem. Eu vou estudar muito. Vou ter uma ótima carreira. Eu vou ser imensamente bem-sucedido. E então, eu penso. Bom, você vai ser tudo. Menos rico. Porque não é assim que fica rico. Eu já expliquei isso em meu livro Pai Rico e Pai Pobre. Sobre o quadrante do fluxo de caixa. Existem quatro lugares nesse quadrante. Dois lugares à esquerda e dois lugares à direita. Na esquerda, encontramos as pessoas que trabalham por dinheiro. Ou seja, os empregados. E temos também os autônomos. Que ainda acreditam naquela ideia falsa. De que se você deseja que algo seja bem feito, faça por si só. Um grande desperdício. Porque essas pessoas autônomas são extremamente inteligentes. Mas elas se limitam, querendo fazer tudo por conta própria. E do outro lado do quadrante, temos os donos de empresas. Aqui é onde o jogo começa. Esses donos de empresas também são muito inteligentes. Mas eles reconhecem que existem pessoas mais inteligentes e qualificadas para fazer o que eles teriam que fazer. E então, eles contratam essas pessoas. E veja bem, quando eles contratam essas pessoas, eles não estão contratando a pessoa e sim o tempo dela. Ou seja, ele não usa o tempo dele e sim o de outra pessoa. E então, ele tem mais tempo livre ainda para fazer mais dinheiro. Enquanto usa o tempo de outra pessoa. Porque a pessoa que ele contratou se encontra do lado esquerdo do quadrante. Ela quis o emprego. Ela trabalha por dinheiro. E mais uma vez, é por isso que os ricos não trabalham por dinheiro. E abaixo desses donos de empresas, temos os investidores. Os investidores profissionais. Esses caras aqui são como eu. Eu me encontro desse lado direito. Saiba que a riqueza sempre estará ao lado direito desse quadrante. E então, esses investidores colocam seu dinheiro para trabalhar por eles. Eles investem nas grandes empresas. Eles emprestam e recebem dividendos por isso. E veja, em nenhum momento ele trocou o tempo dele por dinheiro. Então, você precisa entender isso. Seu tempo vale mais do que qualquer dinheiro que possam lhe pagar. Simples assim. E se você deseja ser rico, necessariamente, você precisa ir para o lado direito do quadrante. Não tem escapatória. É assim que funciona. Então, sabendo disso, você consegue ter muito mais clareza do que precisa fazer. Reflita sobre isso. Aonde você se encontra nesse quadrante. Se você for pobre, sem sombra de dúvidas, você se encontra ao lado esquerdo do quadrante. Então, qual é o problema do mundo? Porque as pessoas não conseguem ter o tanto de dinheiro que elas desejam. Porque o sonho delas é ter uma carreira. Trocar o tempo delas por dinheiro. Porque elas acreditam que isso é o correto. Porque elas foram ensinadas dessa forma. Seus pais foram ensinados dessa forma. E passaram isso a você. E você passa isso a seus filhos. E seus filhos a seus netos. E é assim que o mundo está girando há anos. Então, sempre vão existir pessoas pobres. Porque elas não têm acesso a esse tipo de informação. Se você está vendo isso. Seja de qualquer lugar do mundo que for. Saiba que você é privilegiado. Porque apenas isso já te coloca à frente de muitas pessoas no mundo. E então, os jovens dizem. Mas eu quero fazer o que eu amo. Então eu digo. Às vezes, na vida real, temos que fazer coisas que não queremos. Eu odeio escrever livros. E eu escrevi vários. Então, por que eu fiz isso se eu odeio? Porque faz parte do meu propósito. Eu já não jogo mais o jogo apenas por dinheiro. Eu acredito no meu trabalho. Acredito que realmente consigo ajudar as pessoas a terem uma educação financeira melhor. E então, eu escrevi os livros. E é assim que funciona. E então, eu tive que aprender tudo isso para chegar até aqui. Eu tive que aprender sobre impostos. Tive que aprender que dívidas nem sempre são ruins. Tive que aprender sobre seguros. E então, eu tive que fazer muitas coisas que eu odiava fazer. Porque eu queria ser rico. E é isso que você tem que fazer se você realmente deseja isso. E não ficar de desculpas. Ninguém vai lhe dar um milhão de dólares. Ninguém vai ter pena de você se você não conseguir comprar o carro que deseja ou a casa que deseja. Pelo contrário, as pessoas vão te julgar como fraco. É isso que acontece no mundo real. E você não é fraco. Eu não sou fraco. Ninguém é fraco. Você se torna fraco se realmente acreditar nisso. Eu nunca acreditei nisso. Eu sei o quanto posso. E essa é a nossa diferença. Eu quero fazer um milhão. Eu vou lá e faço. Eu resolvo o problema. Eu faço o que tem que ser feito. Então, eu amo o dinheiro. Pode parecer ganancioso demais? Ok. Mas, eu estive nos dois lados. Eu estive na miséria. E agora estou na riqueza. E eu lhe garanto que esse lado é muito melhor. Então, pare de romantizar a pobreza. Você só vai conseguir fazer aquilo que tanto ama tendo dinheiro. Porque é assim que funciona a vida real. Então, eu prefiro ter muito dinheiro do que nenhum dinheiro. Então, o que eu estou dizendo é que a geração do milênio está corrompida com essas ideologias falsas. E que a solução deste problema é muito mais simples do que parece. A razão pela qual eu ganho mais dinheiro é porque, ao invés de me focar para fazer apenas aquilo que amo, eu me foco em fazer tudo aquilo que odeio. E veja, a maioria encararia isso como um problema. E se eu não vejo mais problema nisso, até onde eu posso chegar? Não há limite. Nós se limitamos. Ao longo da minha construção de riqueza, eu compreendi isso. As pessoas se limitam. Elas preferem bajular aquele cara que deu certo ou aquele cara que conquistou o corpo que ela sempre quis conquistar, ao invés de ver isso como inspiração. E falar, poxa, se ele conseguiu, eu também vou conseguir. E no fim das contas, é exatamente isso. Veja, eu vivo a vida dos meus sonhos. Hoje eu não preciso mais fazer tudo aquilo que eu odeio. Porque eu tenho capital para pagar alguém para fazer isso por mim. Mas nem sempre foi assim. O que eu quero que você entenda é que hoje eu realmente amo o que faço. Mas que não foi sempre assim. E eu conheço muitas pessoas bem-sucedidas. E isso é quase que um padrão no meio dos multimilionários. Ninguém começou bem. Ninguém começou no melhor dia ou na melhor ocasião. Todos começaram em suas piores fases. E é assim que é. Então, o problema é esse. As pessoas querem um emprego, querem segurança, querem ser amadas, querem conforto, querem fazer apenas aquilo que seja do agrado delas, mas não querem fazer o que precisa ser feito para se ter riqueza. E tá tudo bem, se é isso que você quer. Uma vida tranquila, com essa segurança falsa que você imagina ter dentro do sistema. Mas se o seu objetivo é ter riqueza, saiba que existe um processo. E se ele não for seguido, provavelmente você irá morrer pobre. E não é culpa de Deus. E também não é culpa do universo. No fim das contas, a culpa é totalmente sua. Porque no fim das contas, a vida é sua. Então, aprenda com aqueles que chegaram lá. Tenha um mentor. Vá atrás. E não se dê ao luxo de parar um dia sequer para tirar férias. E só pare quando chegar lá.